Sou Osmar Paixão e participarei com muita honra do Congresso do Seminário Arbitragem Coletiva Societária que será realizado no STJ no dia 6 de junho, no período da manhã, coordenado pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva e pelo professor Márcio Guimarães. O evento é imperdível, a programação trata, traz temas excelentes, temas da ordem do dia relacionados à arbitragem coletiva societária, como, por exemplo, a confidencialidade da arbitragem coletiva e o direito à informação dos acionistas de Companhia Aberta, tema super em voga atualmente, a relação da lidespendência e da coisa julgada com a arbitragem coletiva, que faz muito sentido nos dias atuais, e também o efeito erga homens da arbitragem coletiva, considerando essa comum disputa entre os poderes judiciais e o poder e as decisões das arbitragens. O evento, portanto, será realizado no dia 6, contamos com o V6, grandes professores, participação de ministros do tribunal e será híbrido com presenças também remotas via internet e presencial. Legenda Adriana Zanotto